Amigo de Verdade Amigo de Verdade Amigo de Verdade vale mais do que mil amigos falsos. Para encontrar um amigo de verdade, você não pode se acomodar. Ele pode estar onde você menos espera. Então, olhe à sua volta. Amplie seus horizontes. Não procure um clone seu. Seus amigos podem ter hobbies ou talentos diferentes dos seus. Eles podem ser mais velhos ou mais novos que você. Podem ter uma criação ou cultura diferente. Por isso, não se limite sempre ao mesmo tipo de amigos. Mas lembre-se, amigos de verdade fazem o que é certo. Você já teve algum amigo que tirou vantagem de você? Que falou mal de você pelas costas? Ou que espalhou mentiras sobre você? Você merece coisa melhor. Então, cuidado com os amigos do tipo tóxico. Aqueles que só querem sugar alguma coisa de você. Eles zombam de você por causa do seu jeito de falar, da sua aparência ou até das suas crenças. Amigos de verdade não são assim. Eles respeitam o seu jeito de ser. Então, você tem que escolher amigos inteligentes. Não do tipo intelectual, mas inteligentes na vida. Eles têm princípios e não têm vergonha disso. Provérbios 27 e 17 diz que amigos de verdade aprendem um com o outro. Assim como um ferro afia outro ferro. Eles te ajudam a ser uma pessoa melhor. Mas como conseguir um amigo assim? Você não pode sempre esperar que os outros tomem a iniciativa. Você também tem que fazer isso. Dê o primeiro passo e puxe uma conversa. Mas não fique falando o tempo todo só de você. Faça perguntas. Daí escute. Escute de verdade. Escutar é um dos melhores presentes que você pode dar para um amigo. E depois? Mãos à obra. Isso mesmo. Mãos à obra. Você tem que se esforçar para fazer uma amizade crescer. Então, seja o tipo de amigo que é leal. Que não guarda mágoa. Com quem se pode contar até nos momentos mais difíceis. Se você fizer isso, sua amizade vai crescer de verdade. Filipenses 2.4 diz que não devemos procurar só os nossos interesses. Mas também os dos outros. Isso é amizade. Mostrar interesse nos outros. Sabe, você ainda vai conhecer muita gente na vida. E no final das contas, é você que vai ter que escolher seus amigos. Então, faça boas escolhas. Escolha amigos de verdade. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.